Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico sobre decoração, que são alguns erros que muitas pessoas cometem na hora de decorar as suas casas. Inclusive, são erros que eu mesma cometi antes de saber um pouquinho mais e estudar sobre design e decoração de interiores, eu descobri que muitas coisas estavam erradas na minha decoração e que agora eu tô tentando corrigir tudo isso. E esse foi o principal motivo de eu ter a ideia de fazer esse vídeo pra vocês hoje. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final desse vídeo, vai sair com novas ideias e mudando algumas coisas aí na sua casa, provavelmente. Decorar a casa é algo super divertido e muitas pessoas conseguem fazer as suas decorações sem precisar o auxílio de um profissional. E como na decoração não existem regras fixas, tudo acaba parecendo ser mais fácil. Mas eu tô aqui pra te ajudar a evitar alguns erros. Eu sou a Lídia e se você é novo aqui no meu canal e ainda não se inscreveu, eu te convido primeiramente a deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar ele com alguém, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que todos os domingos a gente traz por aqui, que são conteúdos relacionados à decoração de interiores e feitos com muito carinho pra você. A primeira dica é com relação à mobília. Muitas vezes elas são ou muito grandes ou muito pequenas. As peças muito grandes em ambientes pequenos trazem aquela sensação de que o cômodo está abarrotado de coisas e também faz com que outros móveis pareçam ser ainda menores. Imagina uma sala pequena com um sofá muito grande. Fica desproporcional e visualmente um tanto desagradável. Você precisa trazer equilíbrio entre os móveis. Isso vai trazer um conforto visual. Mas por outro lado, você também não pode escolher os móveis muito pequenos. Pra que não venha aparecer algo desconstruído, algo que parece que foi simplesmente colocado ali, porque não tinha outro lugar pra guardar. Evite trazer essa impressão pros seus cômodos. A segunda dica é quando você escolhe apenas o branco pra pintar suas paredes e fazer tudo branco. Muitos acreditam que o branco, ele dá a impressão de que o ambiente é bem iluminado e que também acaba parecendo maior. Mas isso acaba atrapalhando a percepção de profundidade. O simples fato de você adicionar algumas cores mais quentes vão trazer um toque mais aconchegante. E você também não precisa sair pintando paredes pra trazer essa sensação. Basta você acrescentar pequenos acessórios um pouco mais coloridos e a tarefa já estará cumprida. Terceira dica é a organização. Uma grande vantagem de morar em casas pequenas é a facilidade pra você limpar tudo e organizar. Porém, você precisa se certificar que você tem mobília suficiente pra guardar os seus pertences. Você precisa definir um local pra cada item da sua casa. O simples fato de você deixar os seus pertences expostos dão uma impressão de bagunça, de ambiente desorganizado. Isso não é muito agradável e não fica bem na decoração. E se você é uma pessoa que gosta de comprar e adquirir itens, é importante você sempre desapegar daquilo que tá velho que precisa ser descartado pra depois você colocar algo novo dentro da sua casa. Regrinha básica. Descarte o velho pra adquirir o novo. E tome cuidado pra você não entulhar a sua casa com objetos que são desnecessários. A quarta dica são os móveis funcionais. Tudo que você tem dentro da sua casa precisa ter a sua utilidade. Por isso é importante você não exagerar comprando muitos objetos decorativos. Lembre-se que ao adquirir algo, quando você vai comprar alguma coisa pra decoração, você precisa pensar que ele precisa atender as suas necessidades. Ele precisa ter uma função. Não pode ser apenas bonito. Tem que servir pra algo. Por isso é importante você escolher lá pro seu quarto uma cama baú. Ela vai te ajudar bastante quando você precisar guardar os seus edredons de inverno, roupas de cama, enfim. O espaço que ela tem é muito bom porque você consegue guardar muitas coisas. Também existem os puffs baú que também tem a sua utilidade e servem pra você guardar algum objeto dentro deles. E as prateleiras também são muito boas porque além delas serem muito bonitas também servem pra organizar objetos. A quinta dica, eu vou confessar que já cometi esse erro, que é tapetes muito pequenos. Os tapetes têm muitas funções na decoração. E eu tenho aqui no meu canal um vídeo falando sobre materiais de tapetes, quais são os melhores pra cada cômodo. Recomendo vocês a assistir. Se vocês ainda têm alguma dúvida de qual tapete é melhor pra cada cômodo, quais são os mais bonitos, o que você gosta mais, dá uma espiadinha aqui no meu canal que você vai ver que tem um monte de conteúdo legal pra você decorar a sua casa de uma forma mais assertiva. Voltando a falar do tapete, ele é um item que precisa abraçar a decoração. Ou seja, o ideal é que o tapete fique por baixo dos móveis e não apenas no centro do ambiente, como muitas pessoas costumam usar. O simples fato de você prender o tapete embaixo dos móveis também vai te trazer um pouco mais de segurança. Pensa bem se você escolhe um tapete sem o antiderrapante, aquela borrachinha que serve pra fixar melhor o tapete no chão. Pode acabar acontecendo algum acidente se ele não tiver esse material. Então, é muito importante que você prenda o tapete embaixo do sofá, embaixo da poltrona, embaixo dos móveis. Fica a dica. A sexta dica, eu também já cometi esse erro, que é encostar os móveis na parede. Gente do céu! Quando eu li isso, eu me surpreendi, porque eu não pensava que isso fosse um erro. Porque aqui na minha casa, ela é bem pequena, então eu precisava aproveitar o máximo possível dos espaços. Então, o que eu fiz, né? Pra facilitar a minha vida, eu peguei e encostei tudo na parede. E pesquisando um pouquinho mais pra criar esse conteúdo, eu descobri por que não se deve fazer isso. Atrás dos móveis, não existe muita circulação de ar, principalmente quando eles são colados na parede. E o que acontece? Em dias com muita umidade, acaba mofando atrás da parede, estragando o seu móvel e comprometendo a pintura da sua casa. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas daí eu entendi. E você também pode usar os seus móveis de uma forma um pouco mais criativa. Como, por exemplo, essa ideia do conceito aberto, que é você usar os móveis como divisórias de ambientes. Vamos supor, em uma sala, você pode usar o sofá pra dividir a sala de estar e a cozinha. Não é uma boa ideia? Isso vai trazer mais harmonia pra sua decoração. Sétima dica, são espaços de circulação muito pequenos. Isso acontece muito em corredores e roda entrada. Muitas vezes pensamos em colocar alguns objetos decorativos, acreditando que eles vão compensar qualquer falha da decoração. Mas, daí nos enganamos. Por quê? Não tem coisa mais desagradável do que você ter que passar de ladinho assim, porque não tem espaço pra passar. Não é muito legal, né? Por isso, é importante você não colocar muitos objetos pra não acabar acontecendo isso. É importante que haja pelo menos 90 centímetros de distância entre uma parede e outra, por exemplo, pra que você consiga passar confortavelmente. Você precisa priorizar a funcionalidade. Oitava dica, confesso que essa também já cometi, que é combinar demais. Num primeiro momento, isso pode parecer um tanto contraditório, não é? Mas pra você garantir um ambiente com mais harmonia, você não precisa se preocupar tanto em ter tudo milimetricamente calculado. Muitas vezes, as pessoas se preocupam muito que um móvel precisa ser exatamente do tamanho do outro e que a cor tem que combinar exatamente com outro acessório e que a mobília também precisa combinar com as cores da parede. Apostar em peças com alturas e medidas diferentes deixa a sua casa com mais vida e também mais alegre. É importante você desapegar dos conjuntos. Aposte em peças com estilos e formas diferentes. E aproveite pra criar pontos de iluminação. Aproveite também pra usar aquilo que você gosta. A decoração da sua casa precisa ser boa pra você. Muitas pessoas me perguntam assim, Lídia, isso combina com aquilo? Eu sempre pergunto, você gosta disso? Que é importante que a decoração da sua casa remeta a sua personalidade. Ela tem que ser o seu reflexo e você precisa colocar as suas digitais na decoração da sua casa. Mas tome cuidado pra não exagerar nas estampas. A nona dica é má iluminação. Tem um ditado que diz assim, ó, iluminação ruim é a assombração dos ambientes. Os efeitos que a luz e a sombra trazem pra decoração podem destacar ou esconder áreas de convívio ou áreas um pouco mais íntimas. Então, pra você não errar na sua decoração, aposte em luminárias decorativas. Elas trazem um toque um tanto mais acolhedor pra sua decoração e também delimitam espaços pequenos em um contexto aberto. A décima dica gente do céu também já cometi que são cortinas muito curtas. Pra você garantir um equilíbrio na decoração você precisa aproveitar todos os ângulos. E isso cai muito bem quando você precisa posicionar a sua mobília. Então, você pode aproveitar isso tudo pra fazer uma cortina mais alta e deixar ela caindo por trás de algum móvel. como por exemplo na sala eu já mostrei aqui pra vocês lá no meu Instagram se você não me segue ainda é Lidia Underline Hannel eu tenho o sofá e atrás uma cortina e o que que eu fiz? Puxei o meu sofá um pouquinho mais pra frente pra que a cortina possa cair por trás. Isso dá uma impressão de que o pé direito da minha casa é um tanto mais alto. E quando você faz uma cortina muito curta a impressão que passa é totalmente o oposto e o correto é você escolher uma cortina que vá do forro até o chão. Isso vai trazer mais amplitude pro seu espaço. Esse vídeo tá recheado de dicas. Se você já assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu joinha eu vou te dar alguns segundinhos pra você deixar o seu like se inscrever e ativar o sininho pra receber a notificação dos outros vídeos que vem por aí. Se inscreveu? Não foi tão difícil, né? A nossa décima primeira dica é com relação à personalidade na decoração. Muitas pessoas me perguntam Lidia, o que é isso? Personalidade é você escolher algo que você gosta assim como comentei nas dicas anteriores a decoração precisa ser boa pra você e trazer aquilo que você curte e nesse caso a ousadia é a melhor amiga pra você escolher os seus acessórios os seus móveis enfim eu vejo muitas pessoas com medo de se arriscar principalmente na escolha das cores e das estampas você precisa ter coragem pra assumir o seu estilo os riscos sempre valem a pena e são garantia de uma decoração mais autêntica. décima segunda dica também já me ocorreu gente confesso também que é a falta de manutenção nos seus móveis ou alguns objetos tudo na nossa vida precisa de reparos com o passar do tempo por isso é importante vez ou outra você listar aqueles materiais que estão precisando de um pouquinho mais de cuidado como por exemplo sofás móveis não é legal você ter um sofá rasgado aí na sua casa ter mobília descascada é importante você cuidar delas o simples fato de você dar uma reformada nos seus móveis já vai dar uma boa melhorada na decoração da sua casa décima terceira dica também já cometi nossa muitos né que é não tirar a medida antes de comprar o móvel aqui eu me refiro naquele momento que você vai lá na loja e decide comprar por exemplo um sofá lindo e maravilhoso e você chega lá aquele sofazão grandão e não pensa na medida que você tem lá na sala se o sofá vai passar na porta e aí a sala tem uma medida menor e o sofá tem uma medida maior e daí o sofá não encaixa ali é desastroso né então pra garantir que isso não vai acontecer e você ir tranquilo fazer a compra do seu móvel tira a medida antes de ir comprar tá bom isso daí vai facilitar bastante quando você precisar trazer o seu móvel pra dentro da sua casa décima quarta dica é não definir um estilo pra sua decoração eu demorei muito pra mim entender qual é o meu estilo confesso que a minha casa ainda tá passando por algumas mudanças ainda não está 100% como eu gostaria mas eu já sei qual é o meu estilo e do que que eu gosto aqui no meu canal também tem muitos vídeos falando sobre estilos de decoração se você tem dúvidas e ainda não conhece bem o seu eu te convido a dar uma olhada por aí que com certeza você vai encontrar o seu favorito a mistura de estilos muitas vezes pode ficar super interessante ou desastroso e os desastres acontecem na escolha de muitas estampas na grande maioria das vezes é ali que os erros se encontram como por exemplo tudo floral tudo listrado tudo em uma única linha sem aquele equilíbrio das formas sem aproveitar as possibilidades que as estampas nos proporcionam que são muitas muitas das vezes as pessoas se agradam da estampa e acabam comprando porque simplesmente gostaram mas depois no contexto geral da sua decoração aquilo fica um tanto carregado poluído visualmente então é importante tomar cuidado para trazer equilíbrio misturar estilos não é errado mas você precisa equilibrar tanto as cores quanto as estampas e as linhas da morrinha décima quinta dica é a má escolha das cores cores neutras tem sido as favoritas nos últimos tempos mas se não houver uma boa composição o ambiente pode ficar monótono e sem vida e pequenos toques de cor já vão equilibrar tudo isso mas por outro lado um ambiente cheio de cores quentes o torna carregado e cansativo a dica é escolher pequenos acessórios e objetos um pouco mais coloridos e manter as paredes de preferência com cores mais claras e neutras esses foram os tópicos que encontrei que mais causam erros na decoração mas o meu propósito com esse vídeo não é criticar e sim te auxiliar principalmente na hora que você decidir decorar a sua casa isso aconteceu comigo quando eu e meu marido construímos a nossa casa eu não tive muito acesso não tive muito auxílio e acabei cometendo muitos erros que até hoje tenho na minha casa que estou tentando consertar e muitos até acabaram me causando alguns problemas então por eu passar por essas dificuldades eu decidi fazer esse vídeo e talvez você venha se identificar com algo que falei aqui nesse vídeo então não esqueça se você curtiu se você gostou comenta curta compartilhe e se inscreva um ótimo domingo para você e até semana que vem tchau tchau tchau